Oi pessoal, eu sou o Léo Ferreira e estou aqui hoje com a IUDO para apresentar um grande lançamento para vocês, que é a Tom Neon Colors. A proposta para o cabelo da IUDO é um ombre de azul e verde. A IUDO tem uma raiz de crescimento de um centímetro. Não vai ser necessário fazer uma descoloração nessa raiz. Então eu vou igualar essa parte mais alaranjada, uma parte mais clara e eu vou deixar essa raiz que eu quero, essa profundidade de cor. Para o cabelo da IUDO, eu vou utilizar o pós-colorante Platinum Plex. A aplicação vai ser bem precisa, de modo que eu não pegue a parte escura natural do cabelo dela. A aplicação foi finalizada, tá? E agora eu vou deixar com um tempo de pausa de 40 minutinhos. Nós já enxaguamos esse cabelo, tá? Secamos previamente e agora nós vamos continuar no trabalho da cor. Nós vamos fazer agora um sombreamento da raiz, vindo com azul e no meio de pontas o verde. Com Keratom Neon Colors, você obtém cores vibrantes durante o dia e neon na luz negra. Dando sequência no trabalho do ombré, nós vamos agora utilizar o nosso verde maravilhoso. Vamos aguardar 35 minutos e daqui a pouco a gente vai ver esse resultado fantástico dessas cores vibrantes com Keratom Neon Colors. Após 35 minutos de pausa, esse cabelo foi enxaguado e eis o resultado. Música 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 Obrigado.